Olá, Ana Rosada, sou orientadora da Crislane de Araújo Lima, somos a Universidade Federal de Alagoas. Vamos apresentar um recorte da pesquisa de TCC da Crislane, este recorte intitulado Recursos Didáticos para o Ensino de Números Decimais, no sexto ano do Fundamental, a plataforma digital SplashLearn. O objetivo do trabalho é apresentar um recurso didático digital para auxiliar no processo de aprendizagem de números decimais no sexto ano do Ensino Fundamental. Fundamentação Teórica Abordar números decimais implica em compreender o valor posicional, as grandezas contínuas e a relação com a forma racional de representação e, para tanto, a adoção do quadro-valor-lugar decimal auxilia na compreensão do sistema posicional decimal. A compreensão conceitual do número decimal e do sistema posicional decimal é essencial para que os alunos compreendam os algoritmos das operações com decimais e não apenas memorizem regras dos procedimentos sem compreender as quantidades. Aqui está o quadro-valor-lugar de números decimais, com as classes das unidades simples, centena, dezena e unidade, e as classes dos decimais, com décimos, centésimos e milésimos. Esta é uma versão mais completa do quadro e esta é uma outra versão com a parte inteira e a parte decimal, mas na sua representação na base 10 e também na forma fracionária. Pesquisas realizadas por Brussot apontam que os números decimais apresentam dois obstáculos. O obstáculo didático, que se refere ao modo como são ensinados, e o obstáculo histórico-epistemológico, que se relaciona às questões históricas da constituição desses números, que são ensinados associando-se ao sistema de medidas e procedimentos de operar com números naturais, tendo a vírgula como instrumento de separação entre a parte inteira e a parte decimal, sem compreender o que significam as classes do sistema posicional decimal. Também são percebidos pelos alunos, equivocadamente, como uma espécie de números naturais com vírgula, desconectando-os do conjunto dos números racionais, visando melhorar a compreensão das quantidades relativas aos números decimais, recomenda-se a utilização do material dourado e de malhas quadriculadas. Metodologia Considerando a importância do uso de tecnologias no ensino de matemática e inserção do aluno na cultura digital como uma das competências gerais da BNCC, propomos o uso de um recurso digital para auxiliar na compreensão do valor posicional dos números decimais. Para tanto, por meio de uma pesquisa qualitativa, testamos o recurso disponível no modo gratuito na plataforma SplashLearn. Esta é a interface da plataforma e este é o endereço de acesso. Sobre as atividades da plataforma SplashLearn. Esta plataforma é composta por diversas atividades digitais, com layout atrativo, com uso de cenários, personagens e pontuações quando o aluno acerta as questões. A primeira atividade que está aí ao lado, sobre números decimais, consiste em representá-los no quadro valor-lugar para compreenderem o sistema posicional e as quantidades. Na medida que o aluno acerta, ele ganha pontos em forma de moedas. A segunda atividade que também está aí ao lado, consiste em identificar qual é o dígito que representa a parte dos décimos, que pode ser correlacionado com o trabalho com as malhas quadriculadas e o material dourado. Considerações finais. De fácil acesso, a plataforma é interativa, promove engajamento, na medida em que há pontuação para os acertos, havendo um único obstáculo que se refere à impossibilidade de usar o tradutor do Chrome. Mas as atividades são visualmente compreensíveis ou podem contar com uma explicação prévia do professor. O professor pode cadastrar seus alunos na plataforma e acompanhar o desempenho deles, uma vez que fica registrado o desempenho individual. Aliado ao uso da plataforma, é importante aplicar atividades escritas para reforçar o que foi trabalhado com as atividades digitais. Estas são as referências e muito obrigada. Nos sigam nas nossas redes sociais e principalmente acessem o nosso canal no YouTube, porque há diversos vídeos na área de educação matemática. Acessem, deem o like e se inscrevam no canal. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti